Fala jovens, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer o review desse cara aqui, o Dejataim Mini 2. Eu tinha uma Vick Pro, porém estava muito grande para levar para os lugares e tal, e aí eu acabei pegando o Mini 2, até porque ele é menor, a bateria dura mais, agora ele vem com a nova tecnologia Oculus Sync 2.0. Até mesmo o controle, eu prefiro esse controle agora do que o antigo que estava. Então aqui a caixa dele é normal, eu já abri ele, já testei, lógico, para ver se estava tudo funcionando, para poder falar algumas coisas que eu gostei e algumas coisas que eu não gostei dele, para fazer o unboxing e também o review. Então aqui está falando que ele pesa 249 gramas, acho que todo mundo sabe disso, né, 249 gramas, para o caso de não ter que fazer a licença para pilotar ele. Eu não lembro aqui no Reino Unido o quanto que eu preciso de... posso até pesquisar isso aqui? Produção, corta o vídeo. É, acabei de ver aqui, é, acabei de ver aqui, então é isso mesmo. O drone, aqui no Reino Unido também, acima de 250 gramas, até 20 quilos, precisa de registro. Então, ou seja, está aqui e não precisa de registro. Porém, se eu for usar aqueles produtores de hélice, ele vai aumentar o peso do drone, então daí eu precisaria do registro. Aqui, no UK, eu pago 9 libras, no Reino Unido eu pago 9 libras o ano para poder dirigir o drone. Então, como é que não precisa, eu não vou usar produtor de hélice, eu não preciso de registro para poder pilotar o drone. Beleza? Então, só para saber, ele voa 31 minutos, pode voar até 31 minutos, numa lógica que numa condição de voo boa, né, eles, na melhor condição, eles, não é que eles oferecem, eles testaram até 10 quilômetros de sinal de vídeo do seu celular, né, do drone. Ele resiste de vento no level 5, isso dá mais ou menos de 8.5 a 10.5 metros por segundo. Dá mais ou menos uns 35 quilômetros por hora. Já é uma velocidade boa, eu acho que mais forte que isso, eu não levantaria o drone. A câmera é de 3 gimbals, né, 4K. E aí, fotoram e tal, beleza, é isso. A caixa eu já abri, então, ele não está aqui dentro, é claro. Então, aqui está a bag dele. Ele vem exatamente desse jeito. Abre a caixa, a gente já vem com essa bolsa, aqui a gente abre. Uma das coisas que eu não gostei foi a bag, né, não, não gostei total da bag. Por quê? Na hora que você vai abrir ela aqui, ó, ela não dobra essa parte para baixo, por completo, entendeu? Está vendo aqui, ó? Ela não dobra. Mas, a bag é muito bem construída, muito boa, cabe tudo que você precisa, ainda sobra espaço, na verdade. Então, vamos começar aqui, ó, tirando o drone, ele está aqui. Ele vem com esse protetor de hélice para você guardar, que eu achei muito bom. Então, você tira aqui, né, volta aqui, desencaixa aqui. Tira ele para baixo aqui, desencaixou. Aqui está o drone, você abre as hélices normais. Ele tem os adesivos e tal, que eu já tirei todos eles, todas as proteções, né. Aqui e aqui a outra hélice. Então, está aqui o drone, você tira o protetor da câmera, é só você apertar aqui embaixo. Tem uma travinha aqui, ó, você aperta aqui e tira a capinha. A câmera é maior que a do Mavic Pro, aparentemente, né. Agora, as hélices dele são parafusadas individualmente. Não é aquela travinha igual a Mavic Pro que eu tinha, você parafusa a hélice. A GDI, se não me engano, recomenda você verificar a cada 60 voos, um negócio assim, os parafusos das hélices, para não sair. Então, a câmera... Aqui embaixo tem o botão de você verificar a bateria dele. Você aperta e verifica aqui embaixo, tem a luzinha. Aqui estão os sensores. Aqui tem uma luz e um botão também, que eu ainda não sei para que serve, não li o manual sobre isso. Para você tirar a bateria, você pega essa tampinha aqui, puxa para cima, a bateria está aqui, ó. Você aperta a travinha da bateria e saca a bateria para fora. Essa travinha aqui, ó. A bateria é uma bateria lipo. Agora, a bateria lipo, para quem não conhece, eu recomendo pesquisar sobre a bateria lipo, porque ela é perigosa se você não tomar o cuidado devido. Porque dos meus carrinhos de controle remoto, precisa das baterias lipo e você tem que tomar um certo cuidado com isso. Uma das coisas que eu não gostei do drone logo de cara. Por que que não tem uma capinha aqui atrás para tampar as conexões e o cartão SD? Eventualmente, você pode tomar uma chuva com o drone ou pode pegar uma umidade e pode acabar oxidando aqui os contatos. É só uma coisa que eu verifiquei. Lógico, ah, eles tiraram o máximo de coisa possíveis para não ter, não passar 250 gramas. Bom, beleza. Aceito. Então, se essa foi a proposta, realmente, disso aqui realmente não tinha de onde mais tirar peso, eles não podiam colocar mais, sei lá, 0.05 gramas aqui para pôr uma capinha. Ou uma silicone, sei lá, o que seja. Então, isso realmente foi válido. Então, o drone é básico, ele é muito leve, muito leve mesmo. É assim, dá medo de quebrar, o material dele é um plástico não é igual ao de uma Vip Pro, ele é um plástico mais mole. Mas dá a impressão que ele é um drone de brinquedo. Essa é a realidade. Aqui já puxou o controle logo. O controle é muito bonito. Ele é relativamente pesado comparado ao drone. Eu gostei muito dele. Esse esquema dele guardar os... Não sei como é que chama isso. Os controles, vamos falar os controles. Os controles aqui, que você só rosqueia, né? E coloca nele. Achei muito bom. Fica bem protegido. Ele encaixa bem. Difícilmente ele vai sair daqui. Se você balançar o controle, ou perder, né? Ou, tipo, quiser perder mesmo, ele não vai sair daqui. Aqui embaixo tem a porta USB-C de carregamento. No meio do controle tem os modos de voo. Que tem o modo cine, o normal e o esporte. O cine é para você fazer cena cinematográfica. Cinematográfica. Difícilmente você vai conseguir fazer sensibilmente no dedo aqui, porque é bem difícil. Quem sabe quem voa, sabe que é difícil fazer um movimento bem suave. Então ele ajuda um pouco. O normal é o normal. O normal e o esporte é o mais forte possível. Desabrindo todos os sensores e ele vai no máximo que ele consegue. Aqui tem o de retorno to home. E tem o pause. Acho que deve ser o pause para você retornar to home. Eu não testei, porque geralmente é quando eu volto com o drone. Tem o botão de power. Mesmo esquema. Você aperta e segura para ele ligar. Aperta uma vez ele só vai verificar a bateria. Aí aqui em cima tem o botão FN, que você pode mapear qualquer função que você quiser. Eu não troquei isso ainda. Esse aqui é para você virar a câmera dele. Você vira a câmera. Aí aqui no suporte do celular, isso aqui está muito bom. Eu achei que não ia caber o meu celular, que é um Xiaomi Note 10. Com a capinha, ele fica bem grande. Então ele consegue vir desse tamanho aqui. Fica muito bom, muito grande mesmo. Eles fizeram detalhes, não sei se vai dar para ver na câmera aí. Ele tem um vinco, ele é tipo um V para você encostar o celular, para ele não apertar o seu botão. Mesmo com a capinha, não está apertando. Muito bom mesmo. Aí o joguinho aqui, como sempre, para você mover o gimbal. Aqui o de tirar foto e começar a gravar. Nada mais atrás. Esse aqui é o speaker. A pegada dele é muito boa quando você está segurando aqui. Fica bem confortável na mão. E o detalhe muito bacana também é que eles colocaram o cabo aqui dentro. Então você tira. Eu já troquei no caso. E por sinal, o cabo que estava aqui era para iPhone. Estava muito duro para tirar aqui, mas eu consegui tirar sem danificar o controle. E o cabo SBC que eu já troquei aqui do meu celular. Então o Conecta aqui usou. Acabou de usar. Guardou aqui dentro. Bonitinho. Fechou. E acabou. Muito bom esse controle. Não testei a duração da bateria ainda, mas ele, como os outros controles, demora um pouco para carregar. Esse é um pouco mais rápido, mas o do Mavic Pro demora um pouco para carregar. Mais do que a bateria. Bom, aí... Aqui tem os manuais, né? Não li ainda, vou ler. Mas eu não vou ir com o drone fora, eu só vou ir com o drone dentro de casa para fazer o teste. Porque aqui só está chovendo, não está um dia bonito. Aqui dentro temos o carregador. O carregador, tipo, como se fosse de celular. Ele é 5 volts, 3 amperes, 9 volts, 2 amperes, 12 volts, 1.5 amperes. É um USB normal. O carregador é inteligente. Por que inteligente? Porque ele não carrega as três baterias simultaneamente. Ele carrega uma, aí você já pode voar. Então ele carrega uma, carregou essa aqui, ele carrega essa aqui e depois carrega essa aqui. Então não carrega as três juntas, é uma, uma e uma, certo? Uma depois outra. Porém, você pode colocar as três aqui e abandonar. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o carregador sempre vai carregar a bateria que tem mais carga. Então, tipo assim, vamos supor que essa do meio aqui tem 50% e essa aqui tem 20%. Ele vai carregar primeiro que tem 50% e depois que tem 20%. Por que? Porque daí você pode voar mais rápido de novo, entendeu? Assim, ao invés de você esperar, vamos supor, meia hora pra carregar essa daqui, você espera só 20 minutos e vai voar de novo. É isso. Então ele vai, essa aqui tivesse zero, então 50, 20, zero. Ele vai carregar essa daqui de 50, a de 20 e depois é de zero. Beleza? Dá pra você ver a carga da bateria, se você apertar o botão do lado aqui, ó. Ele mostra a carga da bateria, então as duas cheias que eu já carreguei. USB-C e uma USB normal aqui. Eu não sei, talvez dê pra usar essa aqui com Power Bank, acredito eu. Ou pra carregar o controle, talvez. Porque essa porta USB-C é de entrada e essa aqui é de saída, então é bem bacana. O cabo, USB-C pra você carregar, USB pro USB-C. Nada mais aqui dentro da caixinha dele. A bag, bem que é uma coisa muito importante, o saco de silica já. Todas as bags dos meus equipamentos, tanto câmera quanto o GoPro, quanto a outra coisa aqui, eu deixo no saco de silica. Inclusive eu comprei 300 e deixo dentro, porque é bom pra tirar a unidade dentro da bag. Por mais que a bag seja muito boa, é bom só tirar. Não tirei nem a etiqueta pra vocês verem ainda, né? Realmente, de novo. Aqui tá os plasquinhos, eu guardei, os meus controles. Se caso um dia eu queira vender. Aqui tá os dois cabos, do controle pra USB, acho que é micro USB. E a de iPhone, Lightroom. Vem mais duas, duas renações de controle, pra você parafusar aquele controle. E vem as asas reserva dele, tem seis. Inclusive, um aviso que eu vi na internet, a DJI recomenda, se você for trocar a hélice, trocar duas. Nunca troque uma só, troque duas. Não sei porquê, mas troque duas. E aqui tem uma chavinha pra você poder trocar as hélice. Uma chavinha Philips, pequena. E é isso, não tem mais nada dentro da bag. Eu vou guardar aqui de novo. Coisa que eu gosto de ter tudo aqui na mão. Então, esse cabo aqui, eu não pretendo usar, mas é bom eu deixar na bag, porque se um dia o meu celular acabar a bateria, precisar voltar com o drone ouvir ou acontecer alguma coisa, o meu celular não funcionar, é bom você ter o cabo reserva pra usar o celular de alguém que não seja USB-C de conexão. E aqui, caso você perca, tá aqui. Então é isso, galera. Esse é o drone, o Mini 2. Eu não vou voar com ele aqui dentro, porque aqui dentro o tempo é muito baixo. Mas eu vou voar com ele em breve e vou botar uns vídeos pra vocês deles aí. Inclusive, vocês vão ver nos vídeos de carrinho, que a intenção é eu voar com ele, deixar ele lá em cima parado e a gente fazer o circuito ou colocar ele pra seguir. O outro, o Mavic, ele teve um dia com... Acho que o vídeo, se você procurar do velódromo, se você procurar do velódromo aí no meu canal, a gente colocou o Mavic pra seguir, mas ele deu conta por alguns segundos e depois ele perdeu. Porque o carrinho tava, acho que, 70km por hora e ele acabou perdendo o carrinho. Mas tava num raio grande, então ele podia seguir do jeito certo, mas não deu certo. Isso aqui a gente vai tentar, então depois vocês vão ver o resultado aí no vídeo, é só acompanhar. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aí, comenta o que você achou. E qualquer dúvida do Mavic que você quiser, manda aí embaixo aí. Do Mavic não, do Mini 2. Você pode mandar aí que eu posso... que eu vou tentar responder ou te ajudar. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha gostado aí. Se inscreva, comenta, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!